Gaten of Bambam 2 é um jogo surpreendente. O novo trailer do capítulo 2 de Gaten of Bambam foi lançado e nos é revelado muitas coisas novas que estarão no próximo capítulo. Teremos mais perseguições frenéticas e perigosas, às vezes com mais de um monstro atrás de nós, com eles trabalhando juntos para nos capturar. A exploração será muito mais densa, com diversos novos ambientes assustadores e enormes, como o gigantesco edifício com aparência hospitalar que parece ter vários quartos, laboratórios, ambientes coloridos e temáticos, como uma praia, um depósito e até mesmo que parecem ser áreas temáticas de cada personagem. Novos três personagens foram apresentados. Um sapo marrom com uma estrela de xerife, um caracol amarelo e um alienígena azul que curiosamente parece ser mais distante dos outros monstros e ao invés de nos perseguir parece querer manter distância. O drone continuará sendo o nosso equipamento principal no jogo, mas agora poderá ser personalizado com diferentes cores, indicando que teremos puzzles diferentes que vão exigir que coletemos a variação de cor do drone. Em uma das áreas com enormes edifícios é possível ver o momento mais assustador do trailer, que se trata de um imenso monstro aparentemente morto deixado ao canto de um enorme lugar. Acredita-se que o capítulo 2 trará muito mais respostas para a história e mais explicações sobre o que realmente está acontecendo na Crash. Ansioso pelo capítulo 2?